Música O Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis funciona neste sobrado na rua Rio Branco, no centro de São Luís, a poucos metros da Praça Deodoro. A casa, mantida pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem vários espaços para a troca de experiências. É um espaço muito importante para São Luís, para Maranhão e, particularmente, para o MST. É um local onde nós estamos oferecendo para esta cidade a cultura, a música, espaço para palestra. E, com certeza, é um local que a gente quer agregar os amigos, as organizações, professores, porque aqui é um espaço também de cultura, de política. Na Balaios Livraria, os preços das publicações disponíveis variam de R$ 6 a R$ 50. São livros da editora Expressão Popular, uma editora que tem um editorial voltado para a formação política da classe trabalhadora. E nós estamos aqui em São Luís abrindo um espaço onde você possa ter acesso a livros que variam entre R$ 6 a R$ 50. Livros voltados para a formação política, para a literatura e para a infância. O Armazém do Campo, que funciona no Solar Cultural, é o ponto mais visitado da casa. Mais de 50 itens orgânicos e agroecológicos são comercializados aqui. Inaugurado no dia 6 de julho, muita gente tem aproveitado o Armazém do Solar para garantir produtos como farinha e mel de boa qualidade, vindos de assentamentos do interior do Maranhão e de outros estados. Além daqui do Maranhão, a gente traz produtos de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais e de vários outros que têm o MST como referência contra as cooperativas. Por exemplo, está chegando produtos da Bahia, como chocolate e muitos outros locais. Gosto demais do cacau, tem a farinha natural deles aqui, está bem em conta que o preço aqui é R$ 10,00, a deles está saindo por R$ 8,00 e está saindo muito mais em conta. Farinha bem boa, de qualidade mesmo. O Solar Cultural ganhou o nome de Maria Firmina dos Reis em homenagem à maranhense que foi a primeira romancista brasileira. Um ícone da literatura negra do país, tendo escrito o primeiro romance sobre a escravidão em 1859. Aqui, o que não falta é história para desbravar. O casarão está de portas abertas e funciona de terça a domingo. Ele vai funcionar a partir das 9 da manhã até as 21h30. Aqui você vai poder entrar, poder visitar, poder conhecer, poder aproveitar todos os espaços onde as nossas companheiras, as pessoas que estão aqui, estão para recebê-los, atendê-los e oferecer o melhor serviço, que é o que nós merecemos, o que a nossa cidade merece. Do Solar é possível ter uma vista privilegiada do centro histórico e da parte nova da cidade, uma paisagem à altura de um espaço cultural de resistência, aberto à classe trabalhadora e a todos os maranhenses. Legenda Adriana Zanotto